Agora chegou a minha vez de tirar aqui o meu amigo oculto, eu já sei quem é o meu amigo oculto, quer saber também? Daqui a pouco vocês vão descobrir quem é o meu amigo oculto. Tô feliz da vida, já escolhi o presente da minha amiga secreta aqui na Avenida. Gente, quantas opções, viu? Vem pra cá, vou contar a verdade pra vocês, na verdade é um amigo, amigo secreto, só que vocês só vão descobrir quem é ele aí nos estúdios. Tchau.